Todas as mães têm uma coisa em comum, desejar que os filhos cresçam livres, felizes e saudáveis. Há lá melhor sensação do que vê-los a brincar no meio da natureza, a levarem com uma boa dose de imunidade. E não preciso dizer que todos os dias temos uma queda nova, pois não. As quedas fazem parte do crescimento. São uma aprendizagem, uma aventura e uma memória que fica. A verdade é que uma mãe está sempre preparada e anda sempre que o seu kit primeiro escorres atrás. O importante é mantermos a calma. A bendita já está tão habituada que sabe que quando se magoa vai ter direito a um penso. Aliás, todos os dias são motivo para colocar pensos lá em casa. E vá, ser criança é mesmo assim. Pregar pequenos sustos aos pais a toda hora. Mas o que seríamos nós sem eles? São mesmo o melhor da nossa vida.